Turma, mais uma vez, bem-vindo ao canal Sítio Paraíso De antemão aí já pedindo pra não deixar de se inscrever, compartilhar, seguir Muito importante também vocês comentarem, acharam que concordam ou não concordam aí do nosso conteúdo Comentem lá, deixem os comentários, são muito pertinentes pro nosso conteúdo, pra novos vídeos Mas hoje esse vídeo aqui é em relação a algumas perguntas, algumas dúvidas Algumas pessoas que comentam lá, entram no nosso Instagram, pedindo uma força, pedindo um apoio Eu quero gravar aqui esse vídeo pra vocês Pessoal, algumas pessoas têm me perguntado Eduardo, Sítio Paraíso, quero abrir um negócio, quero montar um negócio, tenho X pra abrir E pessoal, a primeira dica importante que eu quero deixar pra vocês é o seguinte Façam um planejamento estratégico Tenho a iniciativa que vocês já tiveram, que é de empreender, muito bem, parabéns Porém, não deixe de planejar, botar no papel, procurar um local, um ponto Muita pesquisa boa na internet aí pra vocês fazerem em relação a ponto estratégico, a localização do ponto do negócio de vocês Quem é o público que vocês querem atingir Tudo isso é importante Além também de procurar fornecedores de bons produtos Além desses toques que eu quero deixar pra vocês ditas, essas dicas Pessoal, muito importante é a questão do CNPJ Alguns dias atrás eu estava viajando, cheguei recentemente de viagem E conversando com algumas pessoas que empreendam, empreende O que acontece? Conversei com algumas e perguntei Cara, tu tem CNPJ, tu é MEI, tu é pessoa jurídica, tu compra por CPF E muitos me disseram que tem seu comércio Mas ainda continuo comprando em uma distribuidora com CPF E uma coisa muito importante que eu quero deixar pra vocês Pessoal, o MEI Ou se aquela taxazinha lá que hoje tá R$62,00, se eu não me engano Tá até suspensa pelo governo Vai começar a ser paga a partir de setembro Aqui dali conta como um INSS de vocês Pra vocês se aposentarem Casas de doença vocês conseguirem se afastar Receber o auxílio aí do governo por vocês contribuírem E isso vai somar pra aposentadoria de vocês Então, algumas pessoas lá pra onde eu estava viajando Que empreendem Não tem MEI, não contribuem de nenhuma forma Então, isso significa que vão ter que trabalhar por muito, muito, muito tempo E não vão conseguir se aposentar tão cedo Então, siga essa dica Abra um CNPJ Abra uma MEI aí pra vocês conseguirem trabalhar Conseguir botar o negócio de vocês Mas também contribuir pra vocês terem uma aposentadoria Por mais que você empreenda Mas você tem o direito de vocês lá na frente E eu fiquei muito triste em saber que tem gente que tá no mercado Dois, três anos com comércio E ainda comprando no CPF E isso vai ser difícil Porém, aí algumas pessoas perguntam Ah, eu preciso ter quanto? Pessoal, eu não sei da questão do bolso de cada um Porém, assim, quando eu abri a loja Como em muitos vídeos eu já disse pra vocês aí Não tenho receio Ah, eu não tenho dinheiro pra montar, comprar móveis Eu não tenho dinheiro pra comprar tal estrutura Botar tal estrutura Pessoal, não tenho vergonha Se fosse preciso recomeçar com abrir uma outra loja Do jeito que eu abri a primeira Abri a segunda Faria na terceira loja novamente Comece com produtos, pessoal Comece com produtos Muita gente preocupada Ah, eu tenho que comprar um móvel expositor Eu tenho que comprar um dispenser Pessoal, dá pra se trabalhar na sacaria Dá Porém Bem organizado Bem vedado Pra manter a qualidade da ração Com o tempo o dinheiro vai entrando Vocês vão faturando Aí vocês vão poder planejar Pra botar a mercadoria num dispenser Num expositor Que nem o nosso E outra dica muito importante Que eu quero deixar dito pra vocês Quem tá empreendendo Quem vai empreender Quem já tá Já sabe Que todo dia Todo dia Você compra um produto Quando você vai comprar uma nova remessa O produto chega Já vem com aumento Infelizmente isso a gente tem que passar pro cliente Então Saibam calcular a margem de lucro de vocês Pra vocês não ficar refém do mercado Não ficar refém do comércio Não ser escravo de comércio Então É uma dica que eu quero deixar pra vocês Trabalhar a margem de lucro E uma dica muito importante Em relação a casa de ração Gente assim Eu vou botar Vou botar uma casa de ração E vou trabalhar Só com ração Pessoal Só a ração Não Quero dizer pra vocês Só se você tiver uma clientela muito boa E você vender muita sacaria Muita saca de ração A não ser Você tem que ter produtos Tem que ter produtos Que eu digo Pet Se a casa de ração é pet Então é agropecuária Você tem que ter acessório Você tem que ter medicamento Você tem que ter serviço E isso Gradativamente você vai Adicionando no leque de produtos Do seu negócio Porém tem que ter Porque se for depender Só da margem da ração É muito pouca E cada dia que passa A margem diminui Porque todo dia Aumenta o preço do produto No fornecedor E a gente tem que passar pro cliente Mas em compensação disso A quantidade O volume O poder de compra do cliente Também diminui Então em decorrência disso A nossa margem também Nosso faturamento diminui Então essa é uma das dicas Que eu queria deixar pra vocês Não deixar de seguir Botar na ponta do lápis Estudar o mercado Botar produto Buscar tendência Outra coisa Atendimento O local O ambiente que vocês trabalham Bem organizado Limpo Zelado Que foi uma das coisas Que eu sempre botei no canal Quando eu abri loja E sempre disse pra vocês Atendimento Organização É fundamental Pra você Ter sucesso Aí no seu negócio Então Muito obrigado Segue as dicas E até o próximo vídeo Não deixando De se inscrever E compartilhar Nosso conteúdo Um Tchau 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 Obrigado.